Olha essa história aqui, advogados, empresários e funcionários de bancos estão sendo investigados, eles são suspeitos de terem participação numa fraude aí, envolve muito dinheiro mesmo, né? Divino Rufino, é uma operação que mobilizou muitos policiais. Muito bom dia pra você! Isso mesmo, Aloares, muito bom dia pra você e pra todos que estão ligados na Record Goiás. Aloares, um esquema fraudulento bastante sofisticado, viu? Uma organização criminosa composta aí por empresários, advogados e também funcionários de uma agência bancária, de um banco grande brasileiro. Vamos conversar com o delegado Vitor Bueno, da Polícia Federal, que vai trazer mais detalhes pra gente aí desses mandados que foram cumpridos hoje, 2 de prisão e 18 de busca e apreensão. A operação chama Paperland, eu vou explicar por quê. Porque esses empresários, pra contrair aí empréstimos financeiros, agropecuários, eles apresentavam como garantia terras que não existiam de fato, existiam apenas no papel. Por isso o nome, Operação Paperland, que é a terra do papel. Delegado Vitor Bueno, muito bom dia! Esses dois mandados de prisão e os 18 de busca e apreensão foram cumpridos em quais municípios? Muito bom dia a todos! Na data de hoje foram cumpridos mandatos de busca e apreensão nos municípios de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Acreúna e Rio Verde. Prisão foram executadas em Rio Verde e Goiânia. Quem foram essas duas pessoas presas? Qual que era o papel delas dentro dessa organização criminosa, dentro desse esquema fraudulento? Um dos presos é tido como um dos líderes da organização criminosa, é um empresário, que também atua no ramo rural, mas não na envergadura dos financiamentos que foram fraudados. O outro é o despachante, a pessoa responsável por reunir os documentos, intermediar a relação entre parte da organização criminosa e a instituição financeira lesada, que também contava com uma funcionária pública, uma gestora de agência bancária, que concordava com as fraudes e assim permitia os financiamentos fraudulentos. Explica pra gente em detalhes, delegado, como é que funcionava. Eles iam contrair empréstimos ali, supostamente para a compra de maquinários agrícolas, para a produção mesmo de fato agrícola, e aí eles apresentavam documentos de imóveis que não existiam ou até de imóveis que existiam de fato, mas colocavam o valor deles lá em cima. Exatamente. O processo de financiamento é eminentemente documental. Então, a partir de falsificação de documentos, eles conseguiam instruir formalmente esses processos, a partir de avaliação de credenciados da instituição financeira, que ou elevavam em muito o valor do imóvel, ou avaliavam imóvel que sequer existe de fato, só no plano documental, eles apresentavam o processo para a Caixa Econômica Federal. E com a conivência da gerente da agência, eram concedidos esses empréstimos, que hoje ultrapassa a cifra de 40 milhões de reais. Então, esse esquema só foi possível graças à facilitação dessa gerente. Essa mulher já foi afastada das funções? Certamente. A Caixa de imediato já havia afastado da função de gerência, e nesta data, por força de decisão judicial, ela é afastada das suas funções na Caixa Econômica Federal. Esse esquema foi descoberto a partir de um registro em um cartório em Nova Crixás. E a partir disso, outros tantos documentos, contratos, foram observados vícios nesses processos. Exatamente. A gênese dessa operação, ela reporta a Nova Crixás, interior de Goiás, quando no registro de uma dessas cédulas hipotecárias, o cartório detectou uma falsidade, comunicou à Polícia Civil e à Caixa, e com a aposta dessa documentação na Polícia Federal, em fevereiro deste ano, deu-se início às investigações, constataram ao menos mais 15 contratos da mesma natureza, praticados pela mesma organização criminosa, o mesmo modo desoperante. O prejuízo estimado à instituição financeira, em apenas dois anos, ultrapassa 40 milhões de reais. A gente observou nas imagens que foram disponibilizadas, veículos de luxo, relógios de alto padrão, a gente está falando aí de empresários, advogados, enfim, laranjas que gozam de status, né, que fazem viagens caríssimas, inclusive tem uma das investigadas que recentemente fez um tour pela Europa. Exatamente. Parte dos investigados possui um histórico de patrimônio elevado, de pessoas que já tinham uma vida abastada. E outra parte não, pessoas simples que no decorrer de um ano e meio deram um upgrade financeiro muito grande, adquirindo imóveis de luxo, imóveis para mero de leite, caminhonetes de luxo, motos, jet-ski, joias, criptoativos e também através de viagens pela Europa, tudo menos aplicar naquela destinação declarada para o financiamento que seria o agronegócio. Chama a atenção também, delegado, que esse grupo criminoso, ele contrair esses empréstimos a juros menores, porque são oferecidos juros menores para os produtores agrícolas e eles emprestavam a juros maiores. Possivelmente eles pagariam o financiamento então com esse lucro, entre aspas, né? Exatamente. Há essa linha investigativa em que parte do grupo criminoso operava como uma instituição financeira clandestina, conhecida como a JOTAG, que opera as margens da lei, que é exatamente pegar um crédito fraudado subsidiado para investimento na economia, emprestá-lo, especulá-lo, pagar esse financiamento e gerar, de certa forma, impunidade, o que só não foi possível pela atuação da Caixa Econômica Federal e conjugado com o esforço da Polícia Federal. São quantos investigados no total? Quais são os crimes apurados e as penas previstas? O crime é de crime contra o sistema financeiro nacional, obtenção fraudulenta de empréstimo, o valor não aplicado na finalidade declarada é um crime autônomo, tem organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva. A pena máxima desse crime somado, em alguns casos, pode ultrapassar 42 anos de prisão. A investigação é recente, é a primeira fase da operação, a Polícia Federal não descarta novas prisões. Exatamente, essa é só a primeira fase, a investigação ainda está em início, é uma investigação muito recente, foi instaurada em fevereiro deste ano e provavelmente teremos novos passos nessa investigação que ainda continua. Fala pra gente, delegado, das medidas que foram executadas, no sentido de bloqueio de bens, bloqueio de contas bancárias, sequestro de bens, já que a Caixa teve esse prejuízo que ultrapassa 40 milhões de reais. Isso, hoje foram sequestrados mais de 40 imóveis rurais e urbanos, mais de 40 veículos bloqueados, as contas correntes, mais de 20 investigados, além dos bens apreendidos durante as buscas hoje, que superaram 10 veículos, alguns, vários deles, aliás, de luxo, superam até um milhão de reais. Delegado Vitor Bueno, da Polícia Federal, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio. Olá, Luares. Pois é, Divino, aquela história, né? Melhor levar uma vida simples, carrinho velho, mas estar em dia com as suas contas, não ter feito rolo nenhum, a ter que bater e desfilar de carrão aí e todo mundo depois descobre que era fruto de corrupção, de coisa errada. Obrigado, Divino. Divino Rufino, trazendo essa informação.